E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre As Pontes de Madison, que é um filme muito bom, com a direção do Clint Eastwood. E o elenco também é muito bom, mas não tem tantos atores conhecidos, é mais a Meryl Streep. Essa já vale por várias, né? Então eu fiz um resuminho também, pra ser mais prático, pra contar um pouco desse filme sem dar tantos spoilers, né? E começa o filme, assim, com os filhos da Meryl, né? Vendo as coisas dela porque ela faleceu. E daí eles descobrem que ela queria ser cremada, só que o pai deles não queria. Então eles começam, poxa, como assim, né? Por quê? Daí acabam descobrindo um baú que ela guardava várias coisas pra eles descobrirem quando ela realmente fosse falecer. E daí o filme se passa pros anos 50. Isso aí eu achei muito legal. E já começa, daí, a contar a história dela. E é muito maravilhosa, assim, toda a fantasia do filme. E realmente muito tenso e triste porque é uma coisa muito difícil o que acontece ali. Porque ela levava uma vida típica de dona de casa, de cuidar da fazenda, né? Cuidar dos filhos, do marido. Não podia nem escutar direito as músicas que ela gostava porque os filhos botavam umas músicas mais atuais. Então ela tinha uma vida, assim, triste. Muito sem emoção, sem nada. Tipo um... Assim, ah, me acostumei com isso. Só isso. Então, o nome dela é Francesca porque ela não era dali, né? E como ela leva uma vida pacata, o marido dela vai viajar com os filhos, passa quatro dias. E aparece um tal fotógrafo do National Geographic chamado Robert, que é o Clint. E ele pergunta onde que ficava a ponte de Madison. E ela tentou explicar e não conseguiu. E ela falou que levava até lá. Só que foi um amor fatal, assim. Ela ficou... Foi uma coisa fulminante. Ela ficou já apaixonada e meio que tentou dar um freio, né? Então, eles começam com o romance e vai desenvolvendo nesses quatro dias. E daí eles se escondem dos vizinhos. É bem, assim, intenso o que acontece ali. E ela começa, daí, a querer se arrumar e ficou apaixonada. Realmente, ela ficou, assim, uma outra mulher, né? E, então, ela começa a se preocupar porque ele convida ela pra fugir. Se ela vai ser mal falada, o que vai acontecer com o marido dela. Porque, realmente, ela amava o marido dela também. E os filhos. E ela ficou, assim, naquele dilema de saber o que ela ia fazer ou não. Se ela podia mesmo largar tudo, não falar nada e viver a vida dela feliz com o Clint. Mas, também, ela tinha muito medo que ela, fazendo isso, se desse mal alguma coisa, não fechasse. Porque uma coisa é uma paixão, assim, que funcionou naqueles quatro dias. Mas, o resto da vida, ela ficou com medo, né? Então, olha, tem, assim, várias cenas também que são muito lindas. Eles dançando apaixonados. O casal, né? Dançando apaixonados. Muito legal. E, daí, a vizinha dela também chega uma hora e eles estão se beijando. E, daí, eles saem correndo. E a vizinha fica lá. E eu fiquei pensando, nossa, eles devem estar odiando essa mulher, né? E, então, ele começa a convidar, a convidar, a convidar. E, tem vários momentos que, daí, o marido dela chega e ele ainda está na cidade. E, daí, ele, ela vê ele, assim, ela está com o marido e vê ele. E fica naquela de, vou, não vou, vou, não vou. E, aquilo aqui, ele te deixa numa tensão, assim. E, é muito difícil tu pegar e dizer, ah, por que que ela não foi? Ou, por que que ela se envolveu? Porque, no amor, a gente não manda, né? Então, é muito complicado. E, eu achei muito legal, porque o filme termina muito bonito, assim. É muito bonito mesmo. Que é um amor que, né, não conseguiu ir pra frente. Mas, os filhos, pelo menos, ficaram sabendo. E, com os erros, não erros, mas, assim, o que a mãe deixou de fazer por eles, eles resolveram, também, reatar todos os relacionamentos ruins que eles tinham com amigos, com namorados, enfim. Pra não perder aquilo ali que a mãe teve que abdicar por causa deles, né? Então, é um filme, realmente, muito bom. Vale a pena. Até mais!